Começando com mais um vídeo, estamos saindo aqui do Jardim Gonzaga Vamos lá no supermercado da Sadia, o supermercado fica na empresa Vamos comprar alguma coisa lá e ver o preço dos produtos Fica bem do lado do Jardim Gonzaga Fui lá uma vez, segunda vez que estou indo lá agora Estamos chegando já Vamos ver o preço dos produtos da Sadia da Perdigão Estacionar aqui Fazer a manobra para a Estacionária em Ré Fazer alguma coisa? O preço dos produtos da Sadia da Perdigão Bom, viemos aqui então no supermercado da Sadia O preço está praticamente a mesma coisa do mercado Vamos voltar embora agora Daqui a pouco vou mostrar o que eu comprei Estamos saindo aqui da BRF Passamos no mercado Passamos em frente à empresa agora Fazer o retorno O valor dos produtos ali para quem é de fora fica mais ou menos o mesmo valor que comprar em mercado Nós compramos poucas coisas lá Nós compramos poucas coisas lá Fomos mais para ver o preço mesmo Vou falar aqui os valores Pagamos nesse fran Esse fran de frutas vermelhas Pagamos R$ 3,99 Essa batata lisa rústica Pagamos R$ 3,99 também 80 gramas Compramos a batata palito A batata palito de 1 kg Nós pagamos R$ 16,55 Esse é o wafer da Herschels Pagamos R$ 4,99 E a lasanha bolonhesa Pagamos R$ 15,39 Então está mais ou menos o mesmo preço do supermercado Compensa para quem é funcionário Então para quem não é funcionário Não compensa muito comprar Porque o preço vai sair a mesma coisa do mercado Então é isso Breve volto com outros vídeos Se você que não é inscrito Se inscreva Deixe seu like Seus comentários Fui Se inscreva